Tem algumas canções, poemas e textos que sempre dizem que você não deve esperar até amanhã para dizer o que sente hoje. E é mais ou menos isso que acontece nesse momento com a família Camargo. A família Camargo está se despedindo, claro, do Sr. Francisco, tem muito amor disso tudo, mas é nessas situações que a gente entende a questão da perda. Inclusive tem essa notícia aqui que eu achei curiosa e ao mesmo tempo emocionante, tocante, que diz o seguinte, que o Sr. Francisco está indo, ele se foi, sem conhecer a bisnetinha, porque a filha do Zezé está grávida, de uma menina. A gente vai contar tudo isso para você, mais esse assunto tocante envolvendo o Sr. Francisco e a família Camargo. Mas antes, eu sempre lembro, prazer, eu sou o Fernando Borges. Esse aqui é o TV News no ar. Se você não conhece o nosso programa, olha só como é fácil você se inscrever. Basta você clicar no famoso botãozão, o botãozão vermelho de inscreva-se, ativar aí o sininho para receber as nossas notificações em tempo real. E claro, clicar no joinha, clicar no ok, porque é fácil, é simples e nos ajuda bastante aqui no YouTube. Informação triste, mas a gente acompanha aqui em tempo real, praticamente. Essa matéria que estava na tela para você é assinada pelo redator Henrique, do site TV Prime. E a gente tem aqui as informações da Camila Camargo, que é casada com Leonardo Lessa. E é famosa por ter sido atriz, fez muitos trabalhos, é atriz ainda, trabalhou na Record TV. E ela está grávida, gente, de uma menina. A gente lembra que o autor do Sr. Francisco tinha 10 netos, sendo Vanessa Camargo e Camila Camargo as filhas do Zezé e da Zilu Godoy as mais famosas. Tem o Igor também. E já na lista dos bisnetos, olha só o que o Henrique aqui do TV Prime traz, tem o Zé Marcos, de 8 anos, o João Francisco, de 6, os que são filhos da Vanessa. Além de duas outras crianças, aliás, além de uma criança que já nasceu, que é filho da Camila, e outra que está para vir aí. O Joaquim, ele tem um ano e três meses, chegou a conhecer o avô, o bisavô, e o bisavô também conheceu ele. E agora a Camila Camargo está na expectativa do nascimento de uma menina. A gente já sabe que o nome dessa criança vai ser Júlia. Infelizmente, não deu tempo para a Camila apresentar a nova bisneta do Sr. Francisco, mas o Sr. Francisco, claro, ao longo de toda a vida, formou uma família muito bonita. Essa daí é uma foto da Camila com o Sr. Francisco, ao lado do filho que ela tem, de pouco mais de um ano. Um menino. Esse bisneto, o Sr. Francisco, chegou a conhecer, mas a bisnetinha, infelizmente, não é isso, né, gente? Assim como a gente fez em toda a cobertura, vamos terminar com a imagem do Sr. Francisco. Lembrando que você pode se inscrever, me seguir lá no Instagram, arroba jornalista Fernando Borros, está nessa faixa branca aqui. Eu te encontro na próxima conexão do TV News Noir. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.